Olá, meu nome é Vinícius Perales, CEO e fundador da Hacker Rangers. Neste vídeo vamos apresentar o Centro de Comando Hacker Rangers. Aqui a gente desenvolve o nosso produto Hacker Rangers e também gerencia centenas de contas para o mundo todo. Seja bem-vindo! Venha nos conhecer e tomar um café conosco. Para mais informações, acesse nosso site e nossas redes sociais. Um grande abraço!